Será que ele vai ser a saída? AAAAAH! AAAAAH! MEU DEUS! Fala aí pessoal, aqui é o Vendor Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez vamos jogar ABZU! Caraca, é uma sobrevivência, não sei se é uma sobrevivência Eu sei que a maioria do que a gente passa aqui dentro é dentro d'água galera Uma sobrevivência aquática, por assim dizer Eu ia dizer que era algo parecido com subnáutica Porque eu não estou vendo terra nenhuma, em subnáutica também Eu não vejo nenhum tipo de terra Olha que... Que gráfico lindo velho, que paisagem linda, que coisa... Hum... Gratificante de se ver, olha, muito bom, muito bom Estou curtindo para já de momento Essa imagenzinha do jogo E vamos ver de que realmente se trata É a primeira vez que eu estou jogando ABZU galera Mas eu acho que vai ser algo... Extraordinário Uma sensação incrível que vocês vão ver aqui no canal Lembrando galera, que esse é o primeiro vídeo do canal Do primeiro vídeo do dia, perdão E hoje sairão... E vão sair mais... Olha, a gente está ali desmaiado Hoje vão sair mais três vídeos, ou seja Voltou a nossa rotina de quatro vídeos diários aqui no canal galera Eu com a galera da Xtreme Gamers Eu com a galera da Xtreme Porque a Xtreme Gamers é o Feromonas, o Master, o Jarvis e eu Nós estamos aqui com os Xtremes Olha só, eu não vejo água em lugar... Oh! Não vejo água Não vejo terra em lugar nenhum Pressione para mergulhar Beleza, o direito a gente mergulha Vamos dar uma mergulhadazinha Vamos chegar no fundo do oceano galera Que nem é tão fundo assim Olha, tem uma caverna ali galera Um cardumezinho de sardinhas aqui Beleza, eu controlo ele no WASD Beleza, eu consigo bater em um peixe desse Olha, estão me acompanhando Olha, estou fazendo balé com os peixes Beleza, entendi Se eu botar para o W galera Ele vai fazer assim ó Vai dar essa combalhota ó Interessante Se eu apertar o S Ele dá a combalhota ao contrário O A e o D É para um lado e para o outro Beleza, beleza E o botão direito faz ele nadar Perdão, o esquerdo Porque ele está nadando muito mais rápido do que o normal né Eu vou ficar apertando o botão Olha o tubarão É um tubarão isso aqui? Eu não sei, mas o jogo para ali Shift Ah! O Shift a gente segura nos peixinhos galera Vamos deixar ele apertado E os peixes levam a gente Para uma atmosfera diferente Eu controlo a câmera Porém não controlo o peixe Controlo o peixe galera Controlo o peixe? Não, não controlo o peixe Eu consigo fazer ele andar mais rápido Soltou, soltou Soltou Caraca, olha que ambiente lindo Eu confesso galera Eu estou fascinado com o jogo Eu estou fascinado com o jogo Que coisa bonita Caraca Caraca, velho Galera, assistam esse vídeo em tela cheia Para vocês se surpreenderem com o jogo Igual eu estou me surpreendendo Bom, tem várias saídas Ali tem um peixe grande galera Vamos nessa direção aqui ó Que tem um peixe grande Para a gente poder montar nele, será? Ali, ali ó Aqui ó Esses peixinhos aqui A gente não consegue Nossa, estou dando cambalhota Caraca, é só para a direita e para a esquerda mesmo galera Beleza Vou tentar chegar perto de um peixe grande desse Que eu vou tentar pegar carona de novo galera Com shift né Segura aí Eu vou tentar controlar ele agora galera Tá, eu não controlo ele Vamos tentar dar uma cambalhota Olha as algas se mexendo quando a gente passa por ela Quando a gente encosta Que bonito Eu vou soltar ele Porque tem um lugar ali que eu vi que eu gostaria de passar Vou pegar aqui essa plantinha Pressione espaço Para interagir Vamos ver o que que é isso O jogo está totalmente em português galera É uma máquina Olha, a gente vai andar mais rápido com isso Ah, é um robozinho Um holograma, beleza Tá me escaneando Eu sou amigo, não faço mal a ninguém Eu queria segurar ele, eu queria que ele fosse meu motorzinho Tá ligado galera? Eu queria que ele fosse meu motorzinho Eu não consigo segurar ele Eu tentei segurar ele com shift Infelizmente não deu Ok Vamos tentar nesse lugar rosa ali galera Eu quero muito ver o que que é isso Será que a gente consegue passar por ele? Opa, tem aqui uma coisa para a gente interagir Eu acho Olha o robozinho destrói Beleza Gostei de você mano robô Gostei de você mano robô Vamos explorar isso aqui galera É um... é um... Olha um tubarão Será que eu consigo segurar um tubarão? Será que ele me morde galera? Eu vou tentar pegar um tubarão Eu tô com o robozinho aqui O robozinho dá o raio laser no tubarão O tubarão morre... Olha em guia elétrica Em guias elétricas Opa, peraí Tem aqui um negocinho Que eu vou querer ver o que que é Beleza, parece que não é nada Ou é Ou é Eu queria muito encontrar o tubarão de novo galera Eu queria muito... A gente não morre afogado A gente tá com essa... Peraí, deixa eu ver se tem algum tubarão ali em cima Tem guias elétricas Essas guias estão nos seguindo galera Olha que coisa maravilhosa É um jogo de exploração aquática galera É um jogo de exploração aquática Com um cenário maravilhoso Um cenário lindo Opa Opa Eu vou, eu vou, eu sou curioso Eu sou bicho doido, a quebrada Vamos ver o que que é isso De que que se trata galera O que que é isso Quando eu aperto espaço Eu me comunico com o robozinho Mas isso aqui não tá fazendo nada galera Opa, entrei É um portal? Caraca, eu acho que nós encontramos um portal galera Fomos mandado por um... Oh Oh Eu tô nadando no... No... No vento? Eu não sei, mas eu quero muito ver o que que é essa árvore ali É a árvore da vida galera Encontramos a árvore da vida Em... Em... Abso Vou passar pelo meião Eu vou passar pelo meião Opa O que que é você? O que que é você? Uma água viva? Ih, tirei um coração e dei pra ele Vai acontecer alguma coisa com essa árvore? Vai florescer? Raia! Eu quero andar de raia Não vou embora Eu quero segurar na cacuna de vocês Será que a gente vai trazer... Ah, não tinha água tapando essa... Essa... Essa construção né? Oh Olha a árvore florescendo galera Caraca, que cenário maravilhoso Que cenário lindo Galera, igual eu falei Assistam em tela cheia Nós somos os desvabradores dos sete mares Cadê a raia? Opa, eu quero andar de raia galera Pera aí Desculpem Antes de entrar naquela porta Eu quero dar uma voltinha de raia Eu quero dar uma voltinha de raia galera Eu sei que vocês também querem Pera aí, eu quero segurar aqui na raia Segurei! Segurei! Vambora! Vambora! Hahaha Ai meu Deus Perdão, o microfone tava lá embaixo Se fez algum ruído galera Me desculpem Caraca, olha o tamanho desse monstro galera Olha o tamanho desse monstro pinguim anão E a gente tá como? Tá como? Estilo Peter Parker Igual diz o Mano Mafio Andando de raia velho Que bacana E a gente consegue dar o nitro nela também galera A gente também consegue dar o nitro na raia Que coisa maravilhosa A gente consegue fazer ela subir? A gente consegue fazer ela subir? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ir lá pra cima com ela Quando eu encosto na raia A gente controla ela galera Só mais um pouquinho vai Só mais um pouquinho Chegamos! Hahaha Que coisa linda velho Que cenário maravilhoso Beleza Vamos mergulhar agora galera Que nós vamos ter que encontrar A porta dos desesperados Que eu não sei onde tava Beleza, a gente tava aqui nessa árvore Aqui ó Eu quero ver o que tem lá dentro Esse jogo traz uma calma galera Ele é tão relaxante Eu recomendo Se vocês quiserem relaxar Joguem Abzu Que jogo bonito velho Um jogo de exploração Que a gente pode sair aí pelo mundo explorando tudo Que há de mais belo, mais bonito E mais colorido Pelo mundo não, pelos mares né Ih, aquela porta vai tá fechada Será que quando a gente entra a porta fecha A gente fica preso aqui dentro e morre Pra vida toda Olha, os maias estiveram aqui, galerinha do Egito Água viva, cuidado galera Se estiverem no mar de verdade E verem essas águas vivas Se afastem Que elas queimam Pra caramba E dão alergia Irritam a pele muito Caraca, eu queria muito andar de tubarão galera Eu queria muito andar de tubarão Muito bom, muito bom Vamos sair dessa caverna Será que ele vai ser a saída? Meu Deus Ai E eu falando que queria andar de tubarão galera E eu falando que queria andar de tubarão Ele comeu o nosso bichinho galera Quando a gente vê um tubarão O que a gente faz? Mete o pé Mete o pé Batoré E agora tipo, o bichinho Ele ia abrir essa porta aqui pra gente Agora a gente não vai conseguir abrir essa porta Sem o nosso bichinho Ou vamos Caraca, que susto velho Fiquei com o coração na mão agora Deu pra abrir galera, deu pra abrir Vamos atravessar esse portal mágico aqui E ver o que que tem lá do outro lado Caraca, eu to traumatizado Aquele tubarão maldito velho Maldito Assustando as pessoas O load, eu acho que é um load bem demorado Ok, não foi um load demorado Eu dei pause Mas assim que eu dei pause o jogo abriu Não foi um load demorado galera E a correnteza vai levar a gente Eu quero segurar algum peixinho pra ir nadando Tartaruga Será que tem tartaruga aqui galera? Eita Olha o tamanho do cardume Uhuuu Eu vou com vocês Eu vou com vocês Seus filhotes de sucurizinho Caraca Vambora Vamos na onda Onda, onda Iiii Haha Moleque Vem comigo que eu sou amigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu to apertando o shift Não sei se ta influenciando em alguma coisa galera Mas eu to apertando o shift Pra eles virem comigo Eu não vou apertar o shift agora Só vou passar no meio pra ver Acontece... Acontece igual Não precisa apertar o shift Eu tava aqui com um bocoyó apertando Caraca, o cenário desse jogo é lindo meu É lindo Que jogo tranquilizante meu Curtam galera, só curtam Ai, não consegui encostar naquele cardume Nem nesse Nem nesse? Não acredito Tô errando os cardumes todos Esse aqui não vou errar não Vem comigo Vem comigo É salmão isso ai? Salmão? E olha essa música velho Olha essa música Vamos nadando, vamos nadando com força Nadando da... Olha o tubarão aqui galera Ah, eu não consegui ir pra ali onde ele tava A correnteza ta me empurrando galera A correnteza ta me empurrando Não foi dessa vez que eu consegui ver o tubarão Quantos cardumes, meu Deus Ih, vamos sair vazado, ó Vamos voar dentro da água Vamos pular pra fora Ah... Olha que peixe bonito Eu vou pegar uma carona Peguei! Peguei! Vão, vão, vão Vão pinguim Vão pinguim Vão pinguim Ah moleque De novo, mais umzinho, mais umzinho Mais umzinho Caraca, que maneiro galera Que jogo bonito Meu Deus Olha uma enguia Vamos pegar ela Vamos pegar ela Vamos pegar ela Vamos pegar aquele bichão que ta ali em cima Vamos pegar a carona daquele bichão ali galera Vamos pegar não, vamos tentar né Vamos tentar Peguei Ta, esse não pula igual o outro Aquele... Nossa, comeu os peixinhos Comeu os peixinhos Olha ele ta comendo os peixinhos Maldito Comedor de peixinhos Que cenário lindo Que cenário... Não me canso de falar isso galera Desculpe Eu devo ter repetido umas 500 vezes isso Olha que maneiro Beleza galera O nosso vídeo de abso Vai ficar por aqui Espero que tenham curtido Se gostaram galera Digam ai se querem ver Mais vídeos desse jogo Aqui no canal Que eu vou ler todos os comentários E vou ver o que a galerinha Aquilo que os extremes bolados Querem ver aqui no canal Que jogo lindo Que jogo lindo Nós viemos daqui dessa caverna Não foi? Eu acho que sim Pessoal muito obrigado A todos Todos vocês mesmo Que assistiram Aquele super hiper Mega abraço Fiquem... Bem... Tchau Tchau